Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou eu aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou gravar o meu café da manhã, certo? Então vamos que eu vou mostrar qual vai ser o meu café da manhã, certo? Vamos lá. Bom meus amores, a receitinha que eu vou fazer para me tomar café é o que vamos precisar. De uma banana, um ovo e farinha de aveia em flocos finos, certo? Vou machucar essa banana aqui, certo? Aí vou machucar a banana. Lembrando que é uma tapioca que eu vou fazer, só que no lugar da goma, né? É uma crepioca, quer dizer, que eu vou fazer. No lugar da goma eu vou colocar a aveia em flocos finos, certo? Então vou machucar bem essa banana. Machuquei a banana, meus amores, ó. Como ficou. Agora eu vou quebrar esse ovo aqui junto com a banana, certo? Coloquei o ovo, né? Agora eu vou misturar aqui na banana, ó. Bem misturado. Olha como ficou. Agora eu vou colocar duas colheres de aveia, certo? Coloquei duas colheres de aveia, agora eu vou misturar, né? Aqui. Bem misturado. Olha, misturei. Tá vendo como ficou? Agora eu vou levar para uma assadeira pra me assar, certo? Bom, meus amores, liguei o fogo, né? Tô aqui com a minha frigideira. E vou colocar essa massa todinha aqui. Aí eu vou dar uma pausa, porque eu tô segurando aqui, sei lá, com a mão, né? Aí pra mim colocar fica difícil. Então eu vou colocar toda essa massa aqui, certo? Coloquei, meus amores. Tá assando, ó. Daqui a pouco eu dou uma viradinha, né? Para o outro lado, pra ficar bem assadinha. Vocês façam esta crepioca porque é uma delícia. Vocês, no lugar de colocar, se você não tiver goma, né? Pra fazer a crepioca, a massa de tapioca, né? Você adiciona a massa de aveia, que nem eu fiz. Porque é uma delícia. Olha, esse lado aqui já virei, né? Ficou bem douradinho. Agora eu vou deixar dourar o outro lado, certo? Pronto, meus amores. Está aqui minha delícia de crepioca, né? Feita com farinha de aveia em flocos finos, banana e ovo. E um cafezinho aqui pra acompanhar. E este é o meu café. E vamos saborear esta delícia. Bom, meus amores, está aqui, né? Vamos saborear esta delícia, né? Muito gostoso. Vou dar uma sopradinha porque está quente, né? Saiu do fogo agora, né? Vocês façam porque é uma delícia. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Um cafezinho. Muito bom. Vocês façam porque é um café desse. Na parte da manhã, até com um lanche da tarde também é muito bom. Então, isso foi meu vídeo de hoje. Bem pequenininho, né? Curtinho. Mas, fiz com amor e carinho pra vocês, né? Esta delícia de café. Pra vocês também é muito bom. Vocês façam esta delícia porque está aprovada. Então, super beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.